Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. O vídeo de hoje é um pouco chato. Sabe por quê? É sobre bagunça. Bagunça. Quem nessa vida não faz bagunça? Será que existe alguém que consegue ser metodicamente organizado? Eu não. Bom, como dá pra perceber, eu tô no meio de uma baderna, né? Olha só isso aqui. Olha isso. A minha vida mudou muito desde que eu vim pra cá, pra Austrália. Quando eu morava no Brasil, eu acho que eu sempre fui meio mimadinho, sabe? Minha mãe fazia tudo, ou então eu sempre tive empregada. E aí eu não fazia essas coisas. Eu não era obrigado a ser uma pessoa do lar. Eu não era um dono de casa. Mas aqui na Austrália as coisas são bem diferentes. Por quê? Aqui é muito caro você ter empregado. O máximo que dá pra ter é uma faxineira uma vez por semana e olhe lá. Porque a média que a gente paga chega a ser de 25 a 35 dólares por hora. É caro, né? Então o que acaba acontecendo? Eu tenho que cuidar de tudo. E desde que eu vim pra cá, minha vida mudou muito. Assim, eu acho que eu sou agora um bom partido. Porque eu lavo, passo, cozinho, descasco o amacaxi. Eu faço tudo. Mas uma coisa que eu não consigo lidar muito bem é com isso, ó. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso. Como é que eu faço pra deixar de ser tão bagunceiro? Como é que eu faço pra ficar um pouquinho mais organizado? E pra falar a verdade, eu não tenho a resposta mágica disso. O que, aliás, é até uma vergonha. Porque eu fui produtor de um programa de televisão feminino. Um não. Vários programas por anos e anos e anos. E eu ainda continuo fazendo cagada. Pra falar sobre bagunça, me deixou um pouco cansado. Acho que eu vou pra cama. É. Não é todo mundo que tem uma cama assim. Essa aqui é a minha cama. Que você pode subir. E aí você tem esse espaço aqui por baixo. Então eu tento organizar as coisas em pequenas caixas. Pequenas, não grandes caixas de plásticos. Estão vendo como essas aqui. Aí você consegue ter tudo certinho. Está vendo? Tudo organizado. E também, o que eu faço principalmente pra época do inverno? Pra liberar um pouco mais de espaço no meu guarda-roupa. Eu coloco tudo que é muito pesado. Dentro desse tipo de saco plástico. Tem outros, ó. Pesado. Aqui, ó. E aí eu troco, né? Tudo que eu uso no inverno, eu tiro. E vice-versa. Que eu não uso no verão, eu coloco aqui. E aí vai ficando mais organizado. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês. Ele tem esse furo aqui. Que você coloca o seu aspirador de pó. E aí você acaba tirando todo o ar que tem dentro. E acaba comprimindo. E aí, tudo que era muito grande, muito volumoso. Fica super condensado, super apertado. Bom, eu acho que essa é uma bela duma dica pra você ganhar em espaço. E esses saquinhos são super baratinhos. Eu acho que você encontra em qualquer lugar. E se não tiver aí na sua cidade, você acaba encontrando pela internet. E hoje na internet você consegue tudo, né? Você consegue até me assistir. Pra mim é uma mão na roda. Delícia ficar aqui agora na minha cama, quentinha. Pena que a vida não pode ser assim, né? A gente tem que fazer muita coisa. Bom, o fato é que eu tô tentando fugir um pouco da minha desordem, da desorganização. Mas não dá pra ficar deitado aqui sem fazer nada o dia inteiro, né? Tem um monte de roupa lá pra dobrar, um monte de coisa pra fazer. E aí eu queria te dar umas dicas de algumas coisas que eu tô pensando muito. Eu tô tentando deixar de ser desorganizado. Mas qual é o segredo? Como é que se consegue isso? E aí eu comecei a fazer umas pesquisas na internet. Eu também escrevi algumas coisas falando sobre bagunça. O que eu mais queria fazer é... Sabe? Tá tudo arrumado. Quando eu fiquei pensando nesse assunto, eu coloquei um tópico no meu Facebook pedindo pras pessoas me perguntarem coisas. E vieram umas perguntas muito legais. Uma menina colocou assim pra mim... Pra eu ser uma pessoa organizada, eu preciso de mais espaço. E pra falar a verdade, eu discordo um pouco com isso. Eu acho que se você se organiza, você conquista mais espaço. É diferente. Espaço extra, a gente descobre quando tá desorganizado. O problema é que às vezes a gente descobre espaço extra pra fazer mais bagunça, né? Qual o segredo para conseguir organização? Você acha que eu sei? Olha, eu penso que o segredo não é a quantidade de espaço que você tem, mas como você utiliza. Essa pergunta tem tudo a ver comigo. Por que depois de organizado, tudo fica desorganizado de novo? Eu acho que isso acontece talvez porque ao invés de organizar, a gente acaba remodelando alguma coisa. O que que é isso? Você pega e arruma tudo direitinho e coloca tudo lá de um jeito. Aí você pensa, nossa, como tá bonito, como tá organizado. Mas isso não é organizar, isso só é remodelar, é maquiar, é fazer com que aquilo pareça bonito. E eu acho que essa é a diferença. Eu acho, eu sinceramente eu não sei qual é o segredo das pedras, mas eu acho. Outra pergunta. Sou desorganizado e não consigo mudar. Você tem uma dica? Eu, a primeira dica é, perceba o caos em que você está. Percebeu? Percebeu? Próximo passo. Tenta dividir esse caos em pequenas partes. Tipo assim, uma coisa de cada vez, entende? Aí você começa organizando, barra, arrumando um closet, depois um armário, depois uma dispensa, depois uma caixa. E quando você vê, tá tudo arrumadinho, tá tudo bonitinho. Pra você desorganizar tudo de novo depois. Bom, eu vou tentar. Eu juro que eu vou. E você? Vai? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.